Ele não tem nem uma granada. Muito bem comentado, Nih. Vai a Molotov, o Trai consegue pegar o primeiro, HP no vermelho, bota a cara, leva o segundo, só sobrou Dudu. Ele deleta os 3, 1x3 para o Trai. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Bora para o jogo, senhoras e senhores. Começou o Legacy Imperial, o Legacy de CT na Dash 2. Vem um pistolzinho para o fundo, o SED já consegue levar dois no pistol. Lato vai botar a cara para chegar somando, todo mundo vindo com a sua calculadora. 3 kills para o triste, ótimo começo de partida para a Legacy. Principalmente porque o SED já tem um K, né? Irmão, vou te falar que o Ford K, até o usado, deve estar valendo uns 20, 30 mil, dependendo do ano, né? Será que não? É capaz, é capaz. Já tive a oportunidade de ficar com o motor batido, zero, na estrada, inclusive. É verdade. Tá logado, lembra, pô. Lembro, lembro, caralho. E aí, Linho, como é que você está, irmão? Que eles devem mudar esse horário, né? Deve tentar passar para o último jogo das 3 e meia, né? Deve falar com o pessoal, eles devem entender também, obviamente, né? Sabe o que eu estava pensando nisso, mano? Que vai ter, normalmente, em ESL Challenge, você joga duas vezes por dia também, né? Sim, tem isso, é verdade. Primeiro jogo é MD1, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Lato acaba caindo no bomb site da B. A gente perde... Não tinha um hippie no meio? Tinha na porta, uma M4. E eu concordo com o Ninho, só até fechar, eu estou sentindo a gente muito confi... Tem momentos que a confiança não é a melhor coisa. Concordo, vamos lá, vamos ver a batida dos caras no meio. Faltou um minuto do Malta bem pulsurado na base, ele pega só o primeiro jogador. Ainda tem dois players nossos no bomb site da B. Lindo, Molotov, não pera, pera. Falta de 45 segundos, vai ser execução para cima do Nex e do Bartim. Eles garantem os dois primeiros duelos, vem bater o decente na ponta, 3x2, Necaão. Perde o duelo do decente, complicou agora, 2x2. Nico, a bomba, eu acho que é nossa, hein? Eu não estou vendo, ela é meio, né? Ela está meio ali, e aí o Ced faz a festa bem demais. Tive que dar meu tênis para ele viajar, para ele causar boa impressão na migração. Nossa, aí tem a foto disso, ele estava feio o filme, né? Calça cinza, banha nas azuis. Nossa, estava, estava. É desesperador, né? Vocês sabem quem que eu estou falando, né? Que ele estava parecendo com uma... 3x4, round meio tenso, só que o Nex conseguiu infiltrar na costa de dois jogadores da Imperial. Primeira de graça, o segundo também, Necaão. 3x1. A última é funda, hein? Por que estão bancando o varanda? Já sabe que na varanda. Agora se encontrado o jogador, tem dois jogadores nossos com defuso. O Lato vai defusando direto, enquanto a equipe da Legacy vai só se defender do Vini. 5x1, Juca, que round enorme, velho. Caralho, o Mo foi cirúrgico, tá, mano? Qual o melhor lado? Depende, se for contra o Odic, no CBCS, a gente é pior dos dois lados. Se for contra o Herói, que a gente ganha o jogo. Perfeito, irmão. Cara, a gente nivela o jogo independente do adversário, a gente entrega o entretenimento, velho. A gente está sempre jogando no nível do adversário. Se ele é top 100, top 5, não interessa. Nossa, ainda foi para o buraco, o round, velho. Caramba. Muita vontade de vencer. Vão tentar o split, o Bartinho ainda tinha uma smoke no bolso. Gastou, recebe um flash para garantir a kill. Olha os assists da Legacy nesse round e a troca vem instantânea. Necão, bora, meu aeromoço. Vai ter que servir uma bala para os players. 3x2 agora, a situação é vantajosa para a gente, porém o Nex precisa comprar tempo. Ele acaba caindo para as mãos do capitão da Imperial. Vem bomba no chão por parte dos Terres ou não? Dudu nas costas. Meu Deus, vai dar merda, Juca. Dá para esperar, né? Dá para esperar. O cara está meiadaço, velho. Chega de HE também, né, Imperial? Qual é o gosto dessa daí? Porra. Olha a Boba Ninja. Enguliu a HE, meu irmão. Não confio que era fake. Nice, caralho. Vamos, porra. 7x4. Era uma bomba ninja de anão. GVH, como é que está, meu irmão? 2x4. Situação esquisita para a Legacy que perde. Vamos sair da B. Vai perder o lato. 7x5. É o Ralf. Precisa de vista agora? Eu gosto muito do horário da... Caralho! É o melhor. Ah, não é possível. Então, eu acho que sim, mano. Se fosse das 8h até as 2h, pô, animal, tá ligado? 6h das 2h até que horas, é? 9h da manhã, sei lá. Pô, eu chuto até mais, quase. Meu Deus. Ah, a gente toma esse... Ufa! Meu Deus do céu. Lato consegue abrir aqui ou aqui no 15º round. Vamos ver a equipe da Legacy Imperial brigando nesse 7x7. No Way leva 1. No Way leva 2. Jogadores. No Way leva 3. É o segundo round de multi-kill dele. Juca, ele virou com 5. Ele matou 3 no pistol. E 3 agora nesse round, cara. Eu já queria o pause. Vamos ver essa execução para o fundo. A equipe da Legacy vai passar com bastante velocidade. No Way segura o spray. Derruba 1. Trai decente, chegam para sumar com mais uma cada. Só sobrou o Bartim. Opa! Um x1 para o Bartim. Contrado. E o Vini vence o duelo no flick. 9x7. 2x7, 2 pontos à frente. Imperial, Molotov é boa para cima do decente. Nosso jogador vai esperar ele queimar na hora que ele pica. Ainda perde o duelo. Esquisitou um pouquinho agora. O problema é que ali o Necão ou ele vai para trás e chama alguém para chegar somando ou ele vai para o pique, né? Dudu. Exatamente. Consegue abrir o bomb site da B. O Phelps vai pegar a passagem dele. Derruba o jogador. E a C4, 4x2 agora. A equipe da Legacy vai ter que fazer alguma coisa para poder jogar. Aqui esquisitou legal, hein? A gente está jogando muito separado. Dudu. O Dudu, de todas as vantagens dele, porque eu não gosto é o Ender, moleque. Eu acho que ele entra muito na frente dos outros, velho. Lato, 1x4. Pegou dois jogadores. Mas ele cai para o terceiro. É 10. Opa. Lato. Pegou uma kill. Vini. Leva um. Quase que ele pega o segundo, mas é o Dudu que vai vencer esse duelo. 3x3. Vem aí. Ninguém olha no buraco? Phelps vai pegar o primeiro jogador de lado. Ninguém estava de olho no buraco. Talvez fosse o jogador do carro, mas a posição era muito close. Bartim vence o duelo dele. 2x2. Jogadores da Legacy vão se escondendo atrás das caixas. E o Bartim leva três jogadores no pós-plaint. A gente nos resta acreditar e acertar um pouquinho mais em algumas decisões e algumas paradas. Tem coisas que a gente faz que realmente nos colocam nessas situações que a gente está. Juca, toda a dificuldade para ganhar um round de passada foi por água abaixo. É, a gente... Cara, eu só jogo mal. Não vou ficar batendo na mesma técnica. Cara, é irreconhecível o que está acontecendo. De um 6x1 para um 10x2, tá? Sei lá. Sim, sim. Stack no meio, um em cima do outro. Parecendo um secret solar. Foi lá. Bom, 12x8 para a Imperial. Quatro map points para eles. Fica difícil pontuar. Isso, né? De parar, nem nada. Então, foi só fazendo ponto play de ponto e agora está indo buscar a base. O try fica no mid alto, velho. Para cima da gente. É. Precisamos de um milagre, hein? Proibido irar com o split. Olha. Trouxe um, hein? Falta, Ju, com o split A, velho? Falta o split B? Agora não falta mais nada, né, Dan? O jogo está indo para o... Agora falta a gente conversar. É inferno, irmão. É, exato. Aqui já foi, né? Vamos pausar aqui, ó. Aqui já era, né? Bora para a risco. E se o pause for um pause antecipado? 2x2. Subida na varanda. Felpão está aqui na rampa. Consegue pegar o primeiro de graça e finaliza o segundo. 13x8. É o primeiro mapa. A gente vai fazer um break e volta para o inferno. Juca ou Nico, algum comentário sobre? Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Não, por sorte, mano. Mas o bairro aí... A mão de trás ficou. Nossa, que loucura, cara. A mão de trás acabou na sexta, voltou sábado à noite. Ficou 24 horas sem luz, velho. Meu Deus do céu. Bom, o parâmetro de São Paulo foi até bom, né? Porque essa galera ficou uma cota sem, né? Não, teve uma galera que ficou sem luz até, tipo, segunda, terça. Não teve ou não? Teve. E aí, DK, vamos com tudo, irmão. Bora, pistolzinho na tela para vocês. 3x3 já, teve uma briguinha no meio. A situação ficou meio esquisita ali entre o Ced e o Bartim. Porque um jogador ficou atrás do outro, não conseguiram brigar juntos. E parece que vai ser essa entrada mesmo para B, né? Gastou muito tudo aqui. Não queimou o Vini. Esportado, esportado. Agora, se ele queima, na hora que ele cai, o Lato consegue derrubar ele. Né, cão? Garante mais uma para somar. O Bruno é um baruchão. Valeu, velho. Era isso. Precisava ganhar esse pistol e lembrar. Mano, eu não vi que está de scout. Felpão, pega o primeiro. Abre a contagem. Nex não poderia cobrar porque estava cego. Mas ele vai rushar em direção ao BTT e consegue pegar a primeira kill. Outro jogador por ali. O Vini finaliza ele, mas é finalizado através da smoke. Double kill para o Necão. Tomou uma kill, tem que guardar ali, na minha opinião. É, mas é o seguinte. A gente vai morrer todo mundo para a bomba aqui, velho. Olha lá. Acabou já. Os caras ficaram marcando aí. Nem eles viram que tinha matado todo mundo, velho. 2x0. Cara, pergunta sincera para vocês, tá? Pensem com calma. 4x3. Conseguiram fazer uma cumprinha em volta das armas que sobreviveram. A equipe da Imperial, o Legacy consegue finalizar os jogadores no Xuxa. Vem a entrada para o bomb site da A. Vai plantar a bomba. O Sede. Felpão. Avançando pelo Xuxa. Vem uma smoke e ele vai poder mirar só dentro do bomb site, mas no fade dela ele finaliza o lato. Bota a cara, só sobrou o Bartinho dentro do bomb. 2x1. A equipe da Imperial rouba o terceiro round. Morreu. E acerta o Varage, acerta a HE. É bom, pelo menos a gente venceu a briga. A gente vai passar para o bomb site da B. B é nossa, né? Com dois jogadores, tem que pegar pelo menos um ali. Molotovar, o cara com mais vida. Perfeito. Nice, caralho. É bom lá de sobreviver também, que é essa WP, velho. É, vai ser difícil a gente sobreviver aqui, viu? Tem que ganhar matando o cara. Aí, perfeito. Nice, velho. Vamos, molecada. Bora, meu time, velho. Vamos com tudo, velho. Molecada, engraçada com o CS no alto nível. É... Ah, eu prefiro o TR da Legacy mais lento. Parece que quando a gente acelera, o time joga meio desatento. Tá bom, tá bom. É preferência mesmo. Também tem um ponto. Também tem um ponto. Molecada, olha o chaveirinho apoiado no braço. Eu não tinha visto esse... No No Way, quando ele puxar. Não vou ali também, foda-se. Real. Caralho, como é que será que ele fez isso, né, velho? No preview. Será que foi sorte? Não aparece, né, a mão, né? Tá bom, fica penduradinha no braço ali. Pô, e tamo quebrado. Fim de mês, né, irmão? Tá na cana do mal. Não é a primeira vez que eles erram, não, mano. Eu já tomei uma dessa aí na hora que tá o... O... O Nekão na B. Pô, eu acho que desde a segunda tá assim, viu? O... Com as câmeras. O Nekão na K. Eles têm mais AK que a gente, o K. É bizarro, moleque. Decente. Consegue pegar o Sedge. No Way aumenta a vantagem. 4x3 agora. O Nex consegue finalizar o No Way deixando tudo igual em 3x3. E o bombista de A é nosso. Vem pro plant, equipe brasileira. Eu tô só no plantio, eu tô fazendo upgrade, mano. Segue do Galil. Trocou agora pela K. Boa, vamos lá então. Bomba no chão. 3x3. Tá bem posicionado o Nex. Precisa acertar o tiro dele. Foi encontrado, vai ser finalizado. O Pixel não era favorável. Nicolino do mal, 1x3. Tem condições? Tem as mãos no teclado do mal lá. Só? Caramba, com as duas na cabeça. Pegou o primeiro já. Vamos ver. Ai. O que é isso, moleque? Equipe do mal e legacy, malandro. Luzília, passa um treinão aí, um almoço aí pra galera de casa que quer dar um pump aí no final de semana. Ah, é do nada, né? Do nada ele vem. Hoje é quarta-feira. Olha a nossa entrada, mano. Passa do mal a Smoke correndo sozinho. Vai até o muro, morre. Aí vem o... O Timoglock tirou o título, não foi? Ele mesmo, mano. Ele mesmo, velho. O Timoglock tá no auge dos seus 42 anos, mano. Boa. Mas tá correndo. Tem algum lugar próximo aqui que a gente consiga mandar ele tomar no cu. Ah, deve ter correndo no grande ano. 16 anos atrás. Grande avião, domingo ali, um cartezinho. Duas baterias aí, 30 minutos. Cachorro quente, desconstruído e agachamento na barra livre. Olha lá, ele trouxe. Ele só seguiu, tá fácil, hein, velho. 1x2 para o Nex. Vem pra tentativa de clutch o nosso capitão, né, cão? Deu as costas pro Xuxa, segura o spray e pega o cara do Nip. É ele contra o decente, o decente da WP. Né, cão? Vem o nosso aeromoço. Pra tentativa do clutch, o oitavo ponto da Legacy. E deu pista e garante o clutch. 8x2, Legacy. Lindo clutch do Capita. E o decente eu não conheço também. O decente é gente boa, velho. Gente boa, a gente não vê ele algumas vezes. Foi gente boa na WP várias vezes, né? Várias vezes. Tem mais um bom imaginal try aqui. Acho que não, hein. Oi! Tem que ir, irmão. Vamos frikin' go. É o Chorinha, é verdade. É o 8x4, né? O 8x4, bora. 8x4, beleza. Que foi o que o Juca pediu desde o início, né? A gente já tinha até conversado. Se tivesse falado 12... 12... Olha lá, tem o dedão. 8x8. E o Nex e a P2000 dele, né? Que ele põe pra cantar mesmo essa porra, né? Mano, que tensão, velho. Meu Deus, velho. Ai, não atirou. Ah, meu tinha saído da live, velho. Meu tal side, transforma o tem ponto, não atirou. Não, não atirou. Tem ninguém. Vocês poderiam sentar na mesma cadeira. Tá meio estranho desse jeito. É verdade. Eu sempre reparo, me incomodo, mas não falo nada. É, calma. Vai quebrar a smoke. Acaba perdendo o duelo contra o decente. Tem um jogador ali no arco que era o Lato. Vem Molotov pra areia, mas vem Molotov também pro tapete. Lato vence o duelo contra o jogador. O Lato tava do arco. 4, x3 agora. Vantagem numérica nossa. O C de pés com o player. O cara da areia tem vida fácil. Pra garantir o nono ponto da Legacy. Pontua do lado CT. Pontua na defesa. Eu gosto muito de dar um nível pra pegar primeiro aqui ou na A ou na B e tu poder girar, tá ligado? Vem a HE pra quebrar a smoke. Dudu segurou o spray, mas não conseguiu finalizar mais do que um player. O Lato agora vai ter vida difícil aqui nesse bomb site da B. Vem a Molotov atrás da smoke. Ele vai se reposicionando aqui no pilar, tomando cuidado. O Phelps furou a smoke. Ele encontrou o Phelps, mas não encontrou o spray. Entra para o bomb site da B, a equipe da Imperial. Mano, eu não sairia assim não, velho. Eu não sairia jamais da smoke assim. Palácio da Miragem. Aí só saio. Vai tomar uma HE, flash na cara, vem outra bang. O Lato fica preso. E a flash do Trifly perfeita pra 4 kills de sequência a favor da Imperial. Sobe a lista. Só sobrou o triste. Ele vai tentar guardar essa WP. Vai ser muito difícil. Ele pega o primeiro jogador. Juca, é muito importante guardar essa WP ou não, velho? Dá pra jogar sem ela. É crucial, moleque. Sério? É crucial guardar, velho. Eu acho que sim. Se travou. Se travou pra correr. Nossa, maior gap na smoke, velho. Ah, não, mano. Deu tempo de plantar, velho. A gente tem muita bomba, moleque, com o retake. Muita bomba. Vamos ver o retake 3x2 da Legacy. Tem incendiário ainda nas mãos do Nex. A do Bartim já foi pra escada. O Vini pega a primeira kill. Não sei se a gente sabe do posicionamento do No Way. Tem que fazer a trade. Vem smoke na bomba. O No Way vai ter vida fácil pra spamar. O jogador estiver defusando. Ele spam a smoke. E finaliza os dois jogadores. É ponto da Imperial. 10 a 9. Vem a passar jogadores pro Vip. O lado tá bem posicionado. Botou a cara. Conseguiu derrubar o Vini. É trocado pelo try. O do Mal tá ali no arco. A gente deixou o set sozinho no bomba e sai da B. Vai se defender no bomba e sai da A. Tamo fechadinho. O jogo é pro Bartim, Juca. Ele precisa jogar, moleque. Ele precisa jogar. E o Dudu deve chegar já já também na contenção, né? Bartim acaba caindo. Nosso Aeromoço segura o spray. Leva um. Aeromoço cai. O Dudu sai do arco pra levar a segunda kill dele. 2x2. O round fica tenso. O Nicolino. A incendiária na areia. Foi incendiária na areia. Ninguém tava cravado na passagem. Agora o Dudu tá completamente cego. O Dudu consegue finalizar ele. Só sobrou no away. 1x2. Deletado pelo Dudu mal voador. O Dudu voltou antes. 11x10 pra Legacy. Alternando, né? Às vezes é o Alper, às vezes é o cara sozinho. O Dudu mal vai pagar de maluco. Ele furou o smoke. Ele passou por três jogadores. Ele pega o primeiro. O Dudu mal deu pista. Ele volta. Acaba caindo. O Lato chega pra somar com mais uma kill. Vai tomar a furada da smoke do No Way. Não encontrou nada o No Way. E o Lato agora já tá dentro do bombe. Praticamente em segurança, Juca. Muito inteligente, moleque. Olha onde tá o Nex já pra pegar o No Way. Moleque, eu vi tu botando a mão na cabeça. Eu senti o teu desespero, velho. Você falou Thiago André aí, né? Sei lá o nome do Thiaguinho. TH, o TH. A Bru falou que a citação do TCC dela vai usar a frase do Thiaguinho, né? Três... Duas pistolas e uma Mach 10, velho. E o Nex bem tá. Ele tá tirando na hora de kill também. Implacável, Trai. É, a troca... A troca acontece e a gente acaba perdendo o controle do bomb site da A. A gente tem dinheiro suficiente pra brigar aqui, né? Até porque se só um jogador nosso guardar, já dá pra comprar de boa no próximo round. Vamos ver se a Legacy vem pra cima. 3x3. Eu particularmente não sou a favor de vir pra cima, não. Cara, eu iria, tipo... Pra tentar prejudicar a economia... Se a gente tira duas armas aqui, o outro round fica até mais fácil, eu acho, velho. Sim. É, mas não assim, né? Moleque, eu tô agoniado com o do Maul entrando primeiro, velho. Eu não sei. Vamos pro jogo, velho. Bora. Bora. Pô, podia ser sem OT, né, mano? Vai ser, vai ser. Não, não. Tá louco, pô? 12x11 lag, assim, um ponto à frente pra equipe CT. Uma chance de fechar o mapa, levar o jogo pra Mirage do Maul. Avançou sozinho e andando ele consegue finalizar o No Way. Que seja andando, Juká. Paciência, irmão. Perfeitamente. P, faltam apenas 40 segundos. Três molotovs rolando. O do Maul conseguiu escapar das três, o Lato também. Vem entrada com o Flash. Dudu consegue pegar o primeiro jogador. Desce cego, cai o Lato. O Neck chega através da smoke. E varado, ele acerta a Gaiac no decente. Deixando o Trai sozinho. 1x4, Trai. Vai tentar. Ele consegue pegar o primeiro, é 1x3. Trai. Vai abrir na base, leva o segundo, 1x2 para o Trai. Ele tá escopado, atrás da tripla. Vem pra tentar um round milagroso, Trai. 1x2 e ele cai. A equipe da Legacy vence a Inferno por 13x11, Juká. Moleque, eu trai com 24 kills, moleque. Ele quase. Ele quase. O 6, o 6x0, o 6x1, o 6x2, tá trazendo coisa ruim pra gente, velho. Na Inferno trouxe coisa boa. Mas foi close pra caramba, velho. Onde é a pala do sede, moleque? Peps. Consegue pegar o primeiro jogador dele nesse round. Vai streifando ali. Quase que ele escapa com vida. 4x3. A equipe da Legacy vai descer bomba em saída da B. Tem um jogador aqui escondido. É o Vini no forest. Belo tapa no lato. Ele consegue garantir mais uma kill. Só sobrou um necão agora. 1x3 pro nosso capitão. Ele tenta sair batendo. Vence o Vini. Só que cai pras mãos do decente. É 1x0. Imperial. Eles venceram o FAQ e escolheram começar a se defender. Juca. Deu o primeiro lead na arma. Deu. Tomara que entregue ela pra nós, né? Mano, olha onde é que ele tá de AWP, velho. Garante a kill de graça. O sede pra cima do Trai. As fases foram perfeitas. O que passou na cabeça do Trai, Juca? O Trai comprou um NFT, pô. Ficou com muito dinheiro, muito rápido. Comprou um jpeg de macaco e queimou. É isso mesmo. Bomba no chão. 3x4 agora. O Lato sabe do posicionamento do jogador no palácio. Não quer ficar aberto de lado pro jungle e pra todos os outros cantos. Tá de costa pra base. Lato. Conversa com o Nex. Se esconde aí. Juca, agora é hora de sumir do mapa, hein? Hora de sumir, moleque. Os 3, né? Cai o Nex. 2x4, Nico. Tem condições. O Lato leva 1, leva 2. Tem. Ele é monstro. Ele é monstro. 1x2, x4 implantada. Ouviu. Beleza, velho. Quem perdeu o round, se não guardar, vem pra eco seco. Do mal muito bem filtrado. Praticamente na ligação. O Sede consegue pescar o Trai no bom mensagem da A. Mas cai pras mãos do decente. O Dudu talvez tenha ouvido o Noé. Agora com certeza confirmado. Vai pedir pro cara do Palácio botar a cara. Ou não. Vai morrer de costas o Noé. Belíssima infiltração do Dudu. O decente ainda avançado na caverna. Leva 1 do mal de Galil. Deletou o Phelps. Que entrada do Dudu, moleque. Tá caindo a peste pra vocês também, meu irmão. Tá, irmão. Tá. E tá matando o meu coração quando isso acontece. Decente. Erra o tiro de AWP pra fazer uma lotov na bomba. Só que ainda tem muito tempo de round pra rolar. Ele cai pras mãos do Lato. 3x1. Só sobrou o Vini. A C4 será recuperada. O posicionamento do Vini é conhecido. A equipe da Legacy não tem dificuldade em garantir o seu segundo ponto e empatar o jogo aqui. E o Lato também, né, mano? No Imperial Inip foi ao contrário. Também rogou, né? Cada um ganhou o seu. Ah, foi? Cada um ganhou o seu? Foi. O Imperial ganhou a nuke. Ah, não. A gente vai fazer isso, né? Provavelmente. Cara, como é que pode, mano? A Imperial ganhou um seco aqui também. Contra o Nip, velho. Dois ex secos no mesmo dia. Calma, aonde pra quem não dá? Tem três no Helio, moleque. É só acertar o spray que a milha dos caras vai lá pro caralho. Já caiu o primeiro. Poxa, eu tô preso na van. Nossa senhora, velho. Você some. Sede, consegue a troca. 4x4, passagem da Imperial em direção... Perdão, passagem da Imperial. Batida a meio deles e a Legacy dominando o meio também. Olha o nosso dinheiro antes de perder esse round, velho. Eu quero um 3x2 tranquilo pra gente. Pode virar um 5x2 pros caras, velho. Mas ele parado cravadinho e o Bartim virado em outro. E o desse a gente vai acabar com o round não. Não, o Nex tava olhando. É, não pausou. Esse round quebra o Ralf, eu dou. Se não respirar, mano. Vai ter a corrida em direção ao bomb site da A. Subido e ligação. Trai, derruba o Bartim. O Lato consegue a troca. 3x2 agora. Vem pro plant da C4. O Lato. O Sede bem posicionado. Uma posição exótica, mas que normalmente funciona. Sede, vai brigar. Vence o Trai. 2x2 agora. Tá tudo igual. Cai de lado. Para o Felp. Só sobrou o Lato dentro do Bomb. O posicionamento dele é esquisito, porque essa caixa vara muito, né? Sim, ele pega a primeira aqui e vai ser varado, né? Deu time muito bom, velho. Lato, leva o primeiro! Quanto preocupa aqui. Mano, ó, eu só fico preocupado com o Ralf, velho. Que é o 8x4, velho. Só. Eu tô preocupado do jeito que a Imperial tá jogando, velho. Eles tão muito soltos no mapa, velho. E tão vencendo todos os duelos de frente também, né? Sim. Pior que agora tá cansativo pros dois times, né, mano? Sexto mapa pra cada time. Pô, a gente jogou nosso primeiro jogo 11 da manhã lá, né? Opa! Tô entendendo nada do Rond, mano. Eu também não entendi. O Somália tá com dificuldade, velho. Hum, olha a Molotov. Meu Deus. Eu não entendi o que ele falou, né? É. Vai rolar um pezinho pra eles no L. Enquanto isso, a briga na caverna de novo com o decente fazendo muito barulho. E aí o Bartinho Ruxa garante aqui o pra cima dele no drive-by. Vem a Smoke pra tirar o posicionamento. Aqui o de graça no meio. É o SED de P250. Deixou o No Way com 30. 4x3. Vantagem da equipe da Legacy. Vem o plant da C4. Tem um cara aqui na base. Esse cara é o Necão. Ele vai dar o strafe. Garante. Moleque, cara, se for abrir, abrir os três correndo de mão de arma. Ah! É. Igual o Herói. Igual o Herói. E agora tem pra marcar o decente, né? Tava bem confortável avançando. Agora ele é punido e acabou o round assim que ele caiu. Dois Alpes tão no jogo, né, Oni? Exato. O Trai tá 10x3, né? Mas o SED tem só os 8 kills ali também. Exato. E o Trai sai do jogo, né? Se Deus quiser. Exatamente. Não saiu, né? Três caras aqui. Eu não sei nessa leitura. Mas nem se tivesse só o trying que entrava, né? Sozinho. Quatro kills sozinho. Não acontece, não. Não tem. Tempo de dar quatro tiros, moleque. Molecada, tem uma coisa que esse round ensinou é que tem que jogar rápido, velho. Vamos ver o rush em direção ao bomba e sai do mal. Abre a contagem, HP no vermelho. Ele vai brigar e finalizar o try. Ainda com o HP no vermelho. Não precisa mais brigar. O bomba e sai da A é nosso. Foco em botar a bomba no chão e sumir do mapa, Juca. É moleque neutro. É um antes do neutro. Moleque neutro, né? Perfeito. O moleque neutro é pico. O cara vai conseguir sobreviver, né? É o Vini? É o Noé. O Noé vai conseguir ficar escondidinho ali. Ainda é capaz de no time pegar o... Nossa, ouviu agora. Tá ótimo, velho. Tá bom, o Vini morreu. Tá ótimo, velho. Vamos lá, moleque. Bora. Não faz diferença nenhuma. Depende da força deles, né? Molecada, vocês aí do chat. Vocês acreditam? Yes ou não? Necão e A7. Double kill pra fazer a entrada no bomb site. Dá. Triple kill. A hora que o Lato consegue pegar mais uma. Necão. Só sobrou o cara do jungle. É o Vini. Vem a Molotov. O Nex tá pensando... O Nex não, o Vini pensando em furar a Smoke. Teretado. 7x5 ao half, como a gente pediu. Essa balinha que trava, né? Quando é half ou... Olha, a gente tem CT round win% 60%. Mas na distribuição dos rounds vencidos, a gente vê isso. É 51-49. 51-49. Tá bom. Tá bom. Não é uma estatística ruim, não. Pior que o Nex não consegue nem ajudar, né? Olha aí, que o Noei ficou trocando com o baritinho. O Nex não abriu. O Lato não abriu. Coitado, ficou um ótimo tempão atirando ali. Ficou preocupado com as costas. Outros ficou preocupado com o Maroto. Ué? Os terroristas ganham. Não entendi. Aí saímos, fomos assim numa adeguinha que era dentro de uma banca. 40 reais a vodka. Mano, melhor vodka que eu já terminei na minha vida. Aí no outro dia a gente foi no supermercado, pegou uma de 50. Melhor vodka que eu já terminei na minha vida. Aí fomos no bar, pegamos uma de 30. Melhor vodka que eu já terminei na minha vida. Mas já passando a passada. É. É, não, tipo assim, toda vodka era absurda. 40, ela era número 1. Aí a de 50 virou e passou pra frente. Sim. Mano, é ridículo. É ridículo. Que doideira, velho. O que a gente toma aqui não dá nem pra falar que é... Que é... Break pra caralho, tá? Break. Break. Do mal. H aí no meio. Boa, Dudu. Boa, de maio. Porque deve estar chamando do... Nice! Caralho. Ipinou, filha da puta. Com todo respeito e carinho, né? O quê? Não, filha da puta é a jogada. Não é o player em si, né? Não é a pessoa física, né? Exato. É a jogada, é a jogada. É CNPJ, né? É, exato. Tem que saber separar o CPF do CNPJ. Ai, porra, conchela a mim, mano. Cara, 4x3, 2 caras com 1 tiro pra morrer, mano. É o lato. É o lato, mano. Olha o que eu falei da venda nas costas. Agora tá encaixando pra gente. O lato leva outro, derruba a C4. Tem um cara pra vir da Liga. Vai capturar o Vini. Deletado. É mais um ponto pra Legacy. 9x7, molecada. Dá, hein, velho? Dá, mano. Um Alingot já pra ofender todo mundo já. Caralho, nossa senhora, velho. Boa, né, Cudinho Gaúcho? Literalmente, né? Esconde, valoriza. Calma, tá aí, calma. Ai, no... Guarda, guarda. Não, 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 velho. Que isso, velho? Ah, mas, pô, é brincadeira, velho. Ficou um segundo parado, tinha pego a kill. Aí, quando viu que não dava mais, fez o quê? Foi pra frente, velho, de ir pra trás. 10x8, Imperial. Não perder duas armas aí? Não, não, uma só, né? Ou nenhuma, na real. Acho que o Try nem morre. O Vini nem morre. O Try morreu. Ah, o Vini tava longe. O Ancet ou o Inferno? Qual que você tá curtindo? Eu acho que Inferno... A Ancet, eu acho que entrou mal. Alguns mapas que vão ter jogado bem, no geral. Ó, de novo a first kill do Next. De novo os cara B, velho. Galera, joga retake. Joga retake. Mano, alguém tem que trazer a calculadora instantaneamente pra um bomba em site da B, velho. É uma parada que talvez seja o... A situação do... O cara que tá marcando meio marcado L, velho. Tá ligado? Deixa dois caras trancados dentro do bomba e o cara do meio marcando L e foda-se. Porque agora, ó... Perdeu o controle do bomba em site. Perde as armas depois da bomba tá plantada, tá ligado? Parece que às vezes a gente não tá, né? Parece que a gente não tá. Os dois caras do mercado falando assim... Bora, bora, vamos nessa, vai. Eu vou abrir o porto aqui e os dois caras duelem em outro server. Tipo, não, não, não vamos não. Pelo amor de Deus. Só que... De novo a first kill, velho. Cara, até isso que é falar, Ju. Três rounds seguido de first kill, mano. Os caras foram pra arma, né? Qual é a chance de eles voltarem pra B no próximo round? É... 800%. Veio lá, tá bem posicionado, não ficou cego. O decente vem entrar caranguejando de AWP. O try cai de graça. O Lato vai picar na ligação. Levar dois! Quase que ele consegue pegar o terceiro. Teve que recuar por conta do flash. É 11 a 9. Pontua a Legacy. Fantástico. Ainda saiu com vida, pô. Nice. Nice, velho. Nice, mano. Tudo bem, pô. Beleza, velho. 11 a 9. Vem. Trata da Imperial pro bomba. Vista de dar a mudar um pace. A primeira kill é deles. Tentou furar ali a smoke do banco. Acabou caindo. Só que o Sede consegue trazer de volta, velho. 4x4. Vai botar a bomba no chão. O Vini, o do mal não espama. Logicamente, na hora que ele escutou o companheiro avisando que tava plantando a bomba, já era tarde demais pra ele espamar. Sede vai ser puxado na base. O Lato consegue garantir uma kill. O Bartim leva outro. 1x3 para o Trai. 19 kills para o jogador argentino. Ele se esconde na Nilba. Tem Molotov, vem a Legacy. Ele não tem nenhuma granada. Muito bem comentado, Nih. Vai a Molotov. O Trai consegue pegar o primeiro. HP no vermelho. Bota a cara. Leva o segundo. Só sobrou o Dudu. Ele deleta os três. 1x3 para o Trai. Comemora demais. Sobrevive com três de HP, velho. É, lá. Olha lá o chaveiro do No Way na mão. Coisa ali, né, mesmo? E quando você vai botar o chaveiro, Juca, você vai passando ele pela arma, a mão vai aparecendo. Se for algum lugar que vai ficar com a mão, entendeu? Perto da mão. Então, eu acho que ele deve ter feito isso. Por la concha. Já tem um jogador nas costas. É o Ced nas costas da caverna. O Bartim leva um jogador. Só sobrou o Vini. 1x4. Ele derruba um jogador, mas cai para o Dudu. 12 a 10. Pontua a Legacy, Juca. Meu Deus, olha a vida desses caras. Eles compram? Eles compram? Eu acho que não, né? Ótimo. E aí, Cool Kids? Never die. Cool Kids never die. Gostei do nick, irmão. Seja bem-vindo ao canal da Legacy. Eu concordo com você, meu irmão. E agora a gente tem esse tempo na Europa para tentar acertar esses erros, velho. A verdade é que o objetivo do primeiro semestre se manteve. É garantir o Major, né? O jogo vai chegar bem em Xangai. Bartim, 1x3. Para defender a nossa permanência aqui na Mirage no campeonato. Precisa de 3 kills para levar o jogo para o AT. A primeira dele, Juca, 11 de HP. Os jogadores da Imperial vão plantar a bomba no Bomba e Satida. E vamos pelo AT. Bora, molecada. Vamos levar esse jogo para o 12x12, velho. Pior que o Traj deve ter escutado aqui, né? Posição muito difícil, velho. 13x11. A Legacy está eliminada da Thunder Peak. Merecido, Dan. Merecido. A gente pode falar que merecia ganhar e tudo, mas com tanto de erro que a gente comete, eu concordo com o Cool Kids. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. 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 Tchau.